Fala galera, beleza? Eu sou Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. Galera, hoje mais um Água Vlog aí pra vocês, certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que opera um case 225 Puma, galera. Pra quem não sabe, é um trator muito grande, 225 é os cavalos do trator, certo? E case é normalmente esses trator vermelho. Pra quem não entende muito de marca de trator e de trator, galera, é aquele tratorzão vermelho, é aquele tratorzão grande. E galera, é o seguinte, eu tô bazucando, então eu vou mostrar pra vocês aí as funções que tem esse trator, como que opera esse trator hoje, demorou? Então galera, se você tem curiosidade em aprender a operar um case 225, acompanha nós o vídeo aí. Então, bora pro vídeo seguinte. Esse case é um trator muito completo, certo? É um trator dramático. Ele não é, tipo assim, pra não precisa usar embreagem pra tá engatando ele, tipo, não tem alavanca, nada. Como vocês podem ver, o painel dele aí, ó, é cheio de botãozinhos. Então é cheio de paranauê, galera. É cheio de funçãozinhas. Então é o seguinte, galera, você só vai usar embreagem quando o trator estiver parado. Então, tipo, o trator estando parado, você tem que usar embreagem pra dar partida, certo? Pra sair com o trator, você tem que usar embreagem. Depois que você saiu com o trator, não precisa ser usar embreagem mais, certo? Então, se você aperta a embreagem, essa alavanca aqui, galera, é a que vai controlar, que vai mandar o trator pra frente e pra trás. Esse botãozinho que tem aqui, ó, vocês podem ver esse amarelinho aqui, é pra você engatar o neutro, certo? Então, trator parado, pisa a embreagem, engata pra frente, solta a embreagem, o trator vai andar normal. Como vocês podem ver aqui no painel, ó, vocês podem ver que tem o número 10 aí, né? Então, galera, é o seguinte, esse trator, ele tem 18 marchas. Então, você vai trabalhar de primeira até 18 marchas, aí conforme o que você estiver fazendo, você vai adaptando a velocidade correta e a força correta que o trator tem que fazer, certo? Aqui é a pressão de óleo, logo abaixo é a pressão de óleo, embaixo ali é a voltagem da bateria e a quantidade de horas que tem esse trator, certo? Por aqui, eu creio que está fácil. Aqui na parte de cima, galera, esses dois ponteiros, o de cima é da temperatura da água, galera, do motor, ou seja, do motor, né? Então, você tem que ficar de olho nesse ponteiro aí, que ele é muito importante, muito fundamental aí no trator, galera, vamos deixar o trator ferver. Esse outro ponteirinho de baixo aí, é o ponteiro do óleo de combustível, certo? Ele está bem dois, mas é assim mesmo, galera, esse aí faz parte. Então, galera, é o seguinte, então, igual eu escrevi para vocês, essa é a alavanca aí, de frente e para trás, e que você põe a posição neutra no seu trator. Como ele não tem alavanca, tipo, não tem alavanca igual os trator antigos, ele é só nessa alavanca aqui que você controla, certo? Então, e aqui, galera, é o seguinte, aqui você vai ter quatro botões. Normalmente, esses dois botões aqui é para você erguer os primeiros e segundos pontos, que são os hidráulicos lá atrás, certo? Esses outros dois aqui é um de mais e um de menos, então, aqui, apertando aqui, ó, você reduz a marcha, ó. Lembra que estava em décimo? Agora está em nona. Você apertando o outro botãozinho aqui, ó, você aumenta a marcha, já está em décimo. Então, e assim vai, conforme você quer andar a mais, você vai apertando, aumentando e reduzindo, ampliando ou reduzindo, beleza? Então, eu creio que até aqui está fácil. Esse outro botãozinho aqui, galera, ó, nesse painel aqui, ó, tem um painelzão aqui. Essas aqui são as regulagens da sensibilidade do tracionamento. Isso aí é outro caso, galera, já não é mais operacional. Aqui, galera, é para erguer o hidráulico e abaixar. Isso aqui é, no caso, se tiver piloto automático, que no caso esse trator não tem, certo? Aqui, galera, é o ultrassão. Você for fazer força com o trator, você tem que ligar o ultrassão. Esse outro aqui é o bloqueio, bloqueio automático e tração automático. Se você ligar o tração automático em linha reta, normalmente ele vai funcionar. Você esterçou um pouco, ele vai desligar. E o bloqueio automático funciona do mesmo jeito, certo? Então, galera, até aqui eu creio que está muito fácil. Hoje eu estou bazucando. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também como que faz para bazucar aí. Estou com uma bazucinha ali de R$12.000, bem levinha, tranquila, bem leve para esse trator. Um trator muito forte, galera. Recomendo, é um trator muito bom. Para quem não sabe, aqui na frente aqui, ó, é uma geladeirinha, galera, ó. Bem gelado, ó. Você pode colocar água, colocar um refrigerante aí que vai gelar o seu refrigerante, beleza? Então, vou mostrar para vocês aí o operacional hoje. Eu operando um caizão aí. Esse trator aí, os caras gostam muito desse trator, que é muito confortável. Porque nessa parte de maquinário, galera, trator mesmo, de trator, a case supera aí em conforto. Beleza? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como que é operar. Eu já expliquei para vocês aí o operacional do trator. E agora a gente vai dar uma bazucadinha. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho de bazucando, beleza? E a gente está puxando grãos de milho aí, galera. Então, galera, se você não é inscrito, já vou pedindo para você se inscrever no meu canal. Se vocês estão gostando dos tipos de vídeos que eu estou trazendo aqui, deixa o like aí para fortalecer nós. Compartilha com os amigos. E é isso aí, galera. Vamos ali ver se já está cheia a máquina. Bora lá, então, né? Galera, eu esqueci de comentar com vocês também, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Você consegue regular a posição do volante, está vendo? Aqui você regula a posição do volante, ó. Você aciona lá embaixo, puxa o volante, regula na altura que você quiser. Beleza? Tem esse detalhe aí também. Aqui, ó. É a buzina. Ó. É a buzina. Tem a seta que você liga o farol também. Aqui em cima você liga os faróis da gabine, da frente. Da traseira e da frente. Se tiver Giroflex, é ali que liga o Giroflex. Aqui, ó. Esse monitorzinho aí já não faz parte do trator, galera. Esse monitorzinho aí é das plantadeiras. Na época do plantio eu vou explicar para vocês como que mexe com esse monitorzinho aí também. Beleza? Bem prático. E é isso aí. Então, vou soltar um videoclipinho aí. Três, dois, um. Partiu de um videoclipe. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.